Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Jujutsu Kaisen virou arte do canal Jumento Sauro, do nosso querido Ale E lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição, então vamos lá, deixa um like Se inscreva no canal do Jumento Sauro, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada? Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida Qualidade full, como sempre, e, né, rapaz, veio uns haters aí, velho Hater não, né, velho, melhor dizendo, uns fãs do Ale, né, velho Que, pô, gravei um react que ficou meio troncho também lá do Ale falando sobre os hacks As músicas geek lá, velho, o pessoal lá ficou puto comigo, velho Enfim, bom, eu tentei argumentar com a galera, mas de nada a galera sumiu, não respondeu mais E eu tentei provar pros caras lá com argumentos, né, velho Porra, eu indiquei até canais que são profissionais da arte da música Onde os caras falam que o bagulho é bem feito pra caralho e tal Enfim, mas é outro pra outro vídeo Então, aqui pra falar de Juju Discais, hein Nosso querido Ale Ale, que um tempo atrás tava andando muito crítico, velho Que isso, Ale, pô, velho Tem que ter mais amor no coração, tem que passar mais pano, velho Tem que falar que nem eu, passar pano Enfim Rapaziada É, não sei se eu já falei, né, link do vídeo original vai estar na descrição Vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Jumento Sauro E antes de prosseguir, deixa eu mandar um salve aqui pra rapaziada, né Um salve pro Chaos River Pro Figurante Pro Rafael Silveira Pro Katezin E pro Naufumi Watani Membros Alpha aqui do canal Obrigadão, meus queridos Tamo junto E agora vamos lá, né, pro nosso querido Alexandre Esteves Vamos ver o que ele tá achando de Jujutsu Katzen aí, velho 3, 2, 1 e... Fala, povo Fala Eu sou o Alexandre Esteves, aquele cara que você odeia por falar que tudo que você gosta é no máximo medíocre Exatamente, Alê, é isso aí, pô E aí, eu sou o Alexandre Esteves, aquele cara que você odeia por falar que tudo que você gosta é no máximo medíocre E assim era também com o nosso queridíssimo Jujutsu Kaisen Notem o era no passado Porque hoje eu venho anunciar pra vocês que Jujutsu Kaisen virou o anime Finalmente, oficial, guys É isso, essa segunda temporada tão aclamada, tão bem falada, tão aguardada Finalmente chegou ao fim e eu pude, enfim, assistir o que vocês tanto comentavam Já sabia metade do que acontecia porque vocês são incapazes de hypar alguma coisa sem gritar tudo o que acontece no Twitter Mas eu fui assistir pra comprovar se é real ou fake o hype para a segunda temporada de Jujutsu Kaisen Pô, é real pra caralho, velho Pô, o Shibuya é do caralho, meu irmão Muito bagulho, muito doido O ápice pra mim Sukune Mahoraga, velho Muita gente, cara, pouca gente cita essa cena, velho O pessoal fala, sei lá, velho Tadori contra não sei o que Mahito Meu ovo, cara Que isso, mano Toji não sei o que Caguei, cara Sukuna e Mahoraga tem que ser o ápice dessa temporada aí Se não for, o pessoal tá maluco, cara Aí eu vou ter que xingar todo mundo também Eu vou ter que falar que todo mundo é louco Porque pra não colocar Sukune e Mahoraga como o pica dessa temporada aí O pessoal só pode tá doido É real ou fake o hype para a segunda temporada de Jules Kaisen E cá estou, para dizer minhas opiniões pra vocês Porém, tem uma questão Tem uma questão forte em cima disso Que é o quê? O fato de que a gente virou um ano, né? Feliz 2024 para todos vocês É isso, ano bissexto, né? Você deve ter enchido sua lista de promessas De um dia a mais, fevereiro até 29, né? Eu espero que uma delas tenha sido estar bem consigo mesmo Porque a Manoal está patrocinando o vídeo de hoje Oh shit, here we go again Estavam com saudades da caixinha? Eu não estava porque ela dorme comigo o tempo todo Mas Alexandre, o que é a Manoal? Disse ninguém que acompanha esse canal Amigo, nesta caixinha a gente tem shampoo Nesta caixinha a gente tem comprimidos Por dentro é maravilhosa Mas por fora é discretíssima Isso aqui é um kit para tratamento capilar Caso você esteja a sua família Lendária calvície aí Como é que funciona? Vai chegar um kit aleatório Daqui uns anos, velho Eu vou deixar a mão separada ali da Manoal, né? Então você precisa ter um kit personalizado para você Eu daqui uns anos vou estar precisando Responde a um questionário Que vai especificar qual é o seu caso Seja mais avançado ou mais inicial Mas para filtrar exatamente o seu caso E aí você vai receber uma caixinha dessa aqui E seguindo o tratamento de jeitinho A partir do quarto mês Tendem a surgir já resultados como esse De acordo com a prescrição médica Você tem obviamente um acompanhamento clínico gratuito Qualquer momento que você precisar Então meus queridos amigos calvos Aproveitem a repaginada para 2024 Bacana, bacana E deixem o cupomzinho de desconto lá na Manoal Link na descrição O cupomzinho também está na descrição Aproveitem o frete grátis aí Que é por tempo limitado E simbora! Então, de Jutsu Kaisen Eu nunca fui maior fã do anime Desde que a gente teve a primeira temporada lá em 2020 Eu não fui o cara que hypou tanto quanto vocês Eu fiz meu videozinho lá na época Dizendo porque eu achava o anime meio avulso assim Meio batalha de qualquer forma Foda-se, sabe? Que isso, cara? Para essa segunda temporada não Para mim era só mais um Shonenzão qualquer da vez aí Mas A boa surpresa É que essa temporada nova Já começa com um flashbackzinho ali Para a gente dar um contexto, né? Nos personagens Tem o passado do Gojo ali E isso aí me despertou um pouco mais de interesse Um pouco mais de interesse Porque o Gojo é o único personagem Que existia para mim No anime inteiro Uma coisa... Que isso, caralho Meu Deus, velho Sempre que peguei no pé desse anime É que os personagens são muito chatos, cara Meu Deus, velho A quantidade de personagens que é apresentado na primeira temporada Pô, isso aí O pior é que eu concordo com ele Eu concordo com o Stevens, cara Eu só comecei a assistir Jujutsu por causa do Gojo, cara Tá ligado? Eu achei o Gojo o personagem Pô, eu achei assim Pô, o cara gostoso pra caralho Pô, vou ter que ver essa porra aqui, tá ligado? E pô O cara nem de lindo O cara é apelão pra caralho O tipo de personagem que eu curto É aquele personagem que, porra Dá tapa na tua cara E tu não pode fazer nada Porque ele é o pica da parada, tá ligado? Pô, eu curto pra caralho isso, mano Então, meu irmão Aí eu hypei mesmo, velho Pô, não dá É muito foda E a animação era do caralho, velho Mas eu curto pra caralho a animação, velho Mas o pessoal mama a Mac Que por que... Bem, pelo menos eu espero que seja esse o motivo É, porque eu acho que ela agora no mangá recente Ela tá doida, né, velho Muito louco Ih, tô dando spoiler, velho Peço desculpa, velho Não vou cortar essa porra, não Pode me xingar aí Eu permito É... Enfim O personagem que é apresentado na primeira temporada É inversamente proporcional A quantidade de fodas que eu dou pra cada um deles Nossa senhora Então a temporada nova começar, né Com uma história Que é um contexto Do único personagem que eu gostei Naquela porra Me interessou E a gente não só tem o Gojo Ainda mais jovial Ainda mais desleixado Como a gente tem Outro personagem bom É... Pois é Esses primeiros cinco episódios Que contam essa historinha Não só contextualizam o Gojo Como fazem um link É muito interessante Com o vilão da história, né Que era amigo do Gojo antes E a gente tem ali o Subaru Gueto Sendo apresentado também Um segundo personagem que presta Graças a Deus O Gojo O Gojo foi o primeiro personagem Que teve um destaque Que deu substância A algum boneco da série Porque sinceramente Qualquer outro personagem Você consegue descrever inteiro Em uma frase Os personagens todos São só um arquétipo superficial Assim Nenhum deles tem Meia camada De profundidade O máximo que a gente tinha ali Orientador E questionando Os ideais dele Da morte digna Um negócio assim No máximo isso Agora aqui A gente teve uma historinha Da missão deles dois ali Pra criar um contexto Que deu um clique no Gojo Ele teve uma epifania Assim Perante aquela missão Que eles embrasaram E isso criou um dilema No personagem Isso não só é uma ideia legal Como é muito bem transposta No anime Esse momento Que traumatiza ele Do pessoal batendo palma lá Aquilo fixa no personagem De uma forma tão impactante Que eles transpõem pra gente Muito bem Como que isso fica remoendo Na cabeça do Subaru Eu acho maravilhosa Sendo que ele tá tomando banho E a gente tem esse take Muito foda Que por si só Já né Mostra um pouco O estado emocional É foda não Mas eu acho mais irado ainda A maneira como o som do chuveiro Da água do chuveiro É feito com o som dos aplausos Que traumatizam ele Depois também No som da chuva Volta os aplausos Sempre que esse dilema moral Que tá na cabeça dele Que tá perturbando O personagem volta à tona Isso é bem transposto No anime também Muito maneiro Isso tudo deu substância Pro personagem criar A motivação de vilão dele Porque os feiticeiros Que são os mais fortes Têm que viver Embaixo do povo comum Se escondendo Se submetendo Certo que no fim das contas As pessoas não feiticeiras Não existissem Não teria nenhum problema No mundo Não teria as maldições E tudo mais Então ele toma A decisão extremamente radical De eliminar todo mundo Que não é feiticeiro E ponto É uma coisa que tem sentido lógico E você consegue compreender As motivações daquele personagem Elas só são muito deturpadas E muito antiéticas Eu acho que é isso Que faz um vilão interessante No final das contas Uma motivação que faz sentido Pô Tudo que ele tá falando aqui Eu concordo com ele Cara Eu gosto Dos caras Sempre gostei Tá ligado Mas realmente Assim A primeira temporada Foi muito por causa Do Gueto Perdão Do Já essa segunda temporada Aqui Pô o Gueto Realmente Eu confesso Que eu não dava Muita bola pra ele não Porém Aqui deu uma Realmente Essa segunda temporada Deu um open maior Pro personagem Teve o passado No qual ele tá citando aqui A gente começou A entender a motivação dele E pô velho Que puta vilão Aí depois virou O Kenjako Que porra Selou o Gojo Tudo muito doido Cara É um puta personagem Realmente Cara É muito foda No sentido que é interessante E Não sei se ele vai citar Do Toji aqui também Que eu achei outro personagem Muito interessante Pô Primeira temporada Um motivo pra assistir Tá ligado E cara Eu sou fã de Shonen Tá ligado Eu curto anime no geral Eu não sou um crítico Pra analisar outro tipo de coisa Pô Meu irmão Tem um anime ali Mas também depende Do bagulho também Tendo porrada Tendo personagem Parrudo Foda pra caralho Uma luta muito doida Tá ligado Uns takes da hora Eu já tô curtindo a parada Tá ligado Enfim Eu geralmente assisto anime Pra me divertir Pra ser aquele crítico Tá ligado Enfim Ela só não é moral Ela é muito radical Ela é extrema Mas você consegue compactuar Com o que o personagem sente Sabe Então uma coisa muito simples Um vilão bem simples Mas que tem volume Teve um arco ali Pra dar substância No personagem Pela primeira vez De Jutsu Kaisen Ele tá vendo um personagem decente Cara Puta merda Linkando isso com o Gojo Que já era um personagem interessante Até o vilão da série Já é mais legal Ele tem um carizm muito forte Papo reto aí É maneiro Então esse início Já me interessou muito mais Pra continuar vendo Jutsu Kaisen Do que tudo Teve na primeira temporada E aqui a gente tem O tão falado Arco de Shibuya O York Shin De Jutsu Kaisen Que não tem nada a ver Com o York Shin Nem em temática Em narrativa Ou muito menos Em qualidade Mas é o hype Da vez Do Jutsu Kaisen E começando esse arco A gente tem Um evento que Novamente está centrado No Gojo O Gojo claramente É o protagonista Da história O Itador não engana ninguém Obviamente o protagonista É o Gojo E ele é a única coisa Que eu continuei gostando Mesmo nessa segunda temporada Por muito tempo De verdade Vendo esse arco de Shibuya Eu lembrei O que eu não gostava Na primeira temporada Com essas batalhinhas aí É por isso Que quando acontece O que acontece Né gente E quem já está ligado No mangá Todo mundo Né O mundo Chorou O mundo ficou arrasado É por isso Porque o Gojo É o pica É o ápice da obra Sério cara Eu caguei tanto Para aquelas lutas Lá no início Ele ainda começa Pegando o personagem Mais irrelevante De todos Que é o Mechamaru Sério Quem liga para esse maluco E botando a batalha Mais foda-se do mundo Onde ele puxa um Eva E começa a lutar Com uma Rito E é só Uma sequência De sacugar aleatório Que não quer dizer nada Pra mim Grande parte da primeira temporada Era desse jeito Eu relembrei Essa sensação Da primeira season Agora vindo dessa luta Tem algumas batalhas Assim ainda No início desse arco O que segurou Para mim Foi novamente O Goji O herói O único Satoru Gojo Mano Esse boneco Carrega tanto Jujutsu Porque para mim Ele sincroniza Ele é o ponto máximo De harmonia Com o anime Porque eu não gosto muito De como o Jujutsu Kaisen Ai velho Ouviu Ouviu o Ale Enaltecendo o Gojo Ai Música para os meus ouvidos É o ponto máximo De harmonia Com o anime Porque eu não gosto muito De como o Jujutsu Kaisen Estabelece as lutas dele Para mim Ele é um Hunter x Hunter Wannabe Sabe Ele quer muito Ser Hunter x Hunter Ele quer muito Meter aqueles poderes Complexos Com condições Extremamente específicas E tal Só que ele não consegue Ele não consegue Fazer igual a Hunter x Hunter Então para mim É só uns poderes Muito merdas mesmo Isso quando você Se quer entende O que o poder Que o cara quer fazer Quando não é só Uma coisa muito específica E ridícula Tipo o velhote lá O poder dele Eu acho os poderes Muito doidos Pelo menos De alguns personagens Ai eu até realmente Caguei Ai do Por exemplo Do Riguruma Do Do Hakara Uns poderes Se entregaram Muito doido Meio complexo Assim Eu acho que É uns poderes Da hora Do Hakara Talvez não Vai Mas Vai entender Realmente eu não entendo Porra nenhuma Dele é a animação Você tem 24 ações Em um segundo Com vários quadros Por segundo Se você não fizer direito Você congela Que bosta Parece que o autor Disso estava vendo A animação Estava estudando A animação Sei lá o que E ele pensou Porra mano Seria foda Alguém ter um poder Disso Não mano Não seria Que poder bosta Então o Jujus Ele quer ser muito bizarrão E tem uns poderes Muito específicos Muito bem elaborados Assim Eu não acho que ele funciona Nisso Eu não gosto De como o Jujus Estabelece os poderes O sistema de lutas E tudo mais Agora o Gojo O Gojo pra mim Sincroniza muito bem Com isso Ele funciona pra caralho Porque a ideia Do personagem É ele ser Overpower Pa cacete Então tanto faz O Gojo Pode fazer absolutamente Qualquer merda Que tu aceita Porque a ideia Do personagem É isso O ponto Dessa batalha De Shibuya É que eles conseguem Selar o Gojo Pra prender Finalmente Esse cara E aí tem o diálogo Do Mechamaru Com o Itadori O Mechamaru Que essa altura Só está existindo Como uma conveniência Gigantesca Pra aquela batalha Funcionar Daí ele fala Mesmo selando O Satoru Gojo Eles ainda não conseguem Se mover E estão presos Lá junto com ele Aí o Itadori Pergunta por que E ele responde É isso Pronto Justificou tudo O cara é tão icônico Isso o Jujutsu Fez muito bem Ele conseguiu Criar um personagem Que mesmo antes De ter o flashback Mesmo antes De ter um contexto A história dele ali Só o papel Do cara na história Já é muito bem bolado O autor sabe Que o Gojo é icônico Ele foi feito Pra ser icônico Todo mundo adora Todo mundo sabe Que o Gojo É um personagem Emblemático E esse fator emblemático Dele não é só Entre os fãs Que gostam É um fator canônico Dentro da série O fato dele ser O Satoru Gojo É motivo Para as coisas Dentro da história Ah por que Que o selo Não funciona tão bem Porque ele é O Satoru Gojo Ponto É muito bom isso De verdade Eu tô ligado Eu tô ligado O caralho Eu não me ouve Sobre isso Ele fala tipo Ó se é verdade Isso aqui Se prepara Porque acabou o país Olha essa porra Velho O cara é tão foda Que a história Entenda Todo um sistema Deles De feiticeiros Das maldições Tudo só se mantém Por causa Da existência dele Isso aí Já fodeu Então assim Aquela frase É aquilo que eu falo Velho Personagem que é foda Sabe que é foda E bota pra foder Eu adoro Tem isso na série Cara Já é uns pontinhos A mais que ganha comigo Tá ligado Então o personagem Pica assim Não precisa ter Que nem o Ali Gosta de personagem Bem construído E tal E realmente É bom ter personagem Bem construído Porra Por exemplo Na primeira temporada Que não tem muito Sobre ele Né Mas Ele ser o que ele é Tá ligado Assim a forma Como ele age E tal Pô eu gosto De um personagem Meio debochado Cara que tira sarro Tá ligado Porra E por que Ah E se você enfrentasse O Sukuna Eu venceria Tá ligado Um cara Um cara Um cara Marrento Tá ligado Pô Pô Eu curto pra caralho Cara Não dá Eu curto pra caralho Eu assisti em live Lá com O amigo O Leo O Leo próprio Patrocinou pra gente Lá um episódio De Afro Samurai Também Que é tipo isso Cara O protagonista Velho Eu adoro Tem personagem Nesse estilo Eu amo Eu amo Ele ganha Os pontos Comigo Kante Você é o Satoru Gojo Porque é o mais forte De todos Ou você é o mais forte De todos Porque você é o Satoru Gojo Essa frase é muito boa Exatamente isso O personagem não é foda Na história Porque ele tem um contexto Foda Uma história Foda Que faz ele ser o melhor Não Ele é foda Porque ele é ele E é isso É meio redundante E vago Mas é exatamente isso O personagem funciona Muito bem assim Eu adoro o Gojo Por causa disso Ele é um personagem Que realmente é bem bolado E pra mim Ele foi boa parte Do que segurou a graça O carisma Da primeira temporada E ele continuou fazendo isso Agora na segunda temporada O único momento Que realmente me chamou atenção Por muito tempo Foi aquela batalha no metrô lá Quando ele ativa A expansão de domínio E tem que agir muito rápido Lá tem uma cena muito foda Com uma música Iradíssima tocando Pra dar o momento ali De destaque O clímax dele Na participação dele Nessa guerra aí Foi pra salvar o pessoal ali Eles brincam sempre com essa coisa Da moral deles De sacrificar as pessoas E tal Usar isso a favor deles E o Gojo tem que lidar com isso ali Foi muito legal Fora disso Pra mim essa guerra Tava sendo A mesma coisa da primeira temporada Só umas batalhas avulsa Lutinha por lutinha Sabe? Whatever Só que Algo aconteceu Subitamente eles decidiram Fazer o anime Fazer o anime de verdade Chegou algum produtor Lá na staff do mapa E botou o pau na mesa Só que o pau do cara Era desse tamanho Então quando ele soltou A jamba na mesa Fez um barulho Que coou pelo prédio inteiro Do estúdio Todo mundo olhou pro cara Na hora Toda a atenção Daquele local Foi voltada pro indivíduo Que decidiu Botar o anime pra funcionar O cara simplesmente Acordou inspirado Esse produtor Chegou no estúdio do mapa E falou Vamos fazer essa porra Direito Ele viu os episódios Já estavam prontos lá E falou Mano Olha essa merda aqui Essa porra Que a criançada gosta Hoje um dia Não Eu quero que o nosso projeto Aqui faça com que Anime pare de ser piada Irmão Acabou a brincadeira Acabou a mata Daí esse cara Daí esse cara decidiu Colocar um diretor Na série Um diretor de verdade Quem é o diretor Dessa porra Deixa eu ver aqui Pera aí Chota gochozono Esse maluco Esse maluco Aqui irmão A direção Tá ligado A animação Pessoal Baba muito o ovo Da animação Que é a melhor coisa Do universo Eu não vejo por esse lado Uma boa animação E ponto Tá ligado Até aquela página Sacuga Lá velho Pô De tanto que eu falei Que eu falei Que eu falei E o pessoal Foi dando porrada Dando porrada Pô Vocês não sabem o que que fala O Jujitsu é incrível Maravilhoso Não tá nem no top 2 Melhores A animação Da Do ano Tá ligado Tá no top 3 Tá na terceira Na terceira categoria Do 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 Sacuga Lá velho Porra Tá má no cu Tá porra Tá trovejando Deu um barulhão Aqui agora Então meus amigos Pô Quem entende da parada Botou em terceiro lugar Porra velho Não é velho Não julga Quem Não achou isso Grandioso Mas Eu achei a animação Muito boa E só Não é nada De outro mundo Porém Porém A direção Tá do caralho Pra mim O que carrega Essa temporada Pô A animação Pode Sei lá Não sei Aquelas coisas De outro mundo Mas é boa Vai Mas O que eu acho Que fez parecer Que seja algo De outro mundo Que o pessoal Tá confundindo Eu acho Que é a direção Cara A direção A forma como Tudo é Trabalhado Nesse anime Aqui Velho As lutas A filmografia Pô Eu sinto muito Sukuna Contra Mahoraga Aquilo gravado Como se fosse Cinema Porra velho Muito foda A direção É o que carrega Essa temporada Aqui Além do Gojo Né Claro Então assim Ah nossa Bem que o Gojo Enfim É vocês entenderam Cara Mas Cara Pra mim Foi a direção Cara O destaque Foi a direção A direção Porra Foi do caralho Muito melhor Do que a primeira temporada Velho Puta merda O produtor Tava lá no estúdio Todo mundo manjando A pica gigante Dele em cima da mesa Daí ele deu uma olhada Assim Viu o pessoal fazendo As animaçãozinha genérica Lá e tal Aí tinha um maluco Lá no canto Esse chota aí Fazendo as animações Só Paxa Plá Empolgadão Aí ele chamou Esse cara Falou mano Tu consegue salvar Essa merda aqui Ele falou Consigo Consegue mesmo Confia Então é contigo Vai Pronto No momento Em que esse maluco Assumiu o anime Acabou Parou de ser De Jutsu Kaisen E virou arte Não Sério mesmo Puta que pariu A partir do episódio 13 Dessa segunda temporada Foi onde eu comecei a entender Por que o pessoal Estou arrepando essa porra É o momento Onde o Itador Encontra Um dos vilões aleatórios Lá E eles tem que ter A luta do protagonista O destaque ali Batalhas Arco da guerra Só que o bagulho O bagulho Tá tão bem feito Que não dá pra tu não valorizar Mesmo que tu não goste de Jutsu Mesmo que o texto não seja bom Essa luta foi muito bem feita Entenda uma coisa Quando eu digo bem feita Eu não quero dizer Que ela está bem animada Apenas Isso aqui é um ponto crucial Vou falar sobre isso o vídeo inteiro Ah ele chega Na primeira temporada Já era bem feita Tá Primeira temporada Era bonita Era bem animada Só Isso aqui Isso aqui tem substância Tem direção Fala que eu não entendo Porra nenhuma aí Agora ô caralho Porra Pelo amor de Deus Eu falo velho Tem diferença da porra Da animação Pra porra da direção Caralho Porra Aqui não tem menino não Aqui não tem criança não Cacete velho Porra Desculpa velho É porque porra Eu já tomei Eu sofri tanto xingo velho Porra A animação tá do caralho Não sei o que Inclusive eu até falei isso em live E eu falei ainda Quem assiste minhas lives Tá de prova Eu falei o que Você aí Você aí Não sei se a galera tá aí Que me assiste minhas lives O que que eu falei na temporada O que tá Foda aqui nessa temporada Que a pessoa tá confundindo Com a animação É a direção Que a direção Tá muito foda Eu falei isso em live Obrigado Esteve Pô Eu amo Esteve O Alexandre Esteve Sabe da parada Ele sabe muito cara Ele é muito foda cara É isso aí que eu tô falando Pô Caralho Pô Eu espero que agora Um cara como o Alexandre falando O pessoal comece a entender Tá ligado Porra velho A animação pra mim tá legal Não é coisa de outro mundo Cara Olha a animação Eu vi isso no Twitter Olha a animação Da luta do Itadori Contra o O O O shows ali velho Porra do caralho Eu vi Em live Falei pô A animação tá ok Eu não achei nada demais Mas a direção A filmografia velho Que tava do caralho mano Direção de arte velho Foda Eles tão lutando Numa estação de metrô E o metrô de Shibuya né Tóquio ali Tudo muito iluminado Muito cheio de coisa e tal E olha como eles usam As luzes neon Refletindo nos personagens Um deles reflete uma cor O outro reflete outra Isso cria essa composição Muito bonita De luzes no meio da luta dele O poder desse cara É manipular o sangue Ele luta jogando sangue E olha como eles fizeram O sangue Não ser apenas um recurso importante Para a ação Na luta E sim também um recurso importante Para o viés artístico Olha isso velho Olha isso velho Olha isso velho Olha aí Olha aí Isso é tudo pô Direção cara Muito foda Muito interessante a tomada assim Tem a animação lindona lá O Sakuga Incríveis A coisa que valoriza A coreografia né Da arte marcial Que os Jutsus gostam De brincar com isso e tal Tem um take iradíssimo Do Sukuna ali Dentro do Itadori Comunicando com aquilo ali Tem um momento em que o cara Fica chocado ali né Com o negócio do Itadori Ele sente uma coisa Em relação ao Itadori Dentro dele né Meio que nas memórias Toda direção cara Isso é retratado na série Como se fosse um filme Um filme antigo assim Da vida dele Cara muito foda Tipo muito foda Isso aqui foi uma luta Isso foi uma luta bem feita Não é só animação pô É criatividade explodindo Exatamente Exatamente cara Pô Óbvio que a direção E animação andam juntos né Mas assim Aqui é direção cara Não é animação Tá ligado É também Mas vocês entenderam velho Enfim Uma coisa que eu quero Que vocês notem Se vocês nunca pararam Pra pensar nisso É que tipo assim A produção do anime A direção né A forma como eles Expõem aquilo na tela Não é uma coisa Separada Do texto Da história Sabe Os diálogos O roteiro A narração Estão transmitindo Estão transmitindo o significado A mensagem Da história É o que a gente Replica o mangá Essa memória É uma situação muito perigosa É uma situação muito perigosa né Um oponente realmente árduo Uma batalha difícil Tem Os sinais visuais Audiovisuais Que você tem na tela Não tão lá à toa cara A imersão geralmente é feita Muito mais Muito melhor Quando você tá dentro da história Dentro do significado Dentro dos personagens Dentro do texto De tudo Não só pelos diálogos Que os personagens falam E você entende E sim com tudo Que você tá vendo Tem que haver uma harmonia Muito forte Entre o que aquela cena Quer dizer Quer fazer você sentir E o que você tá olhando No episódio do Sukuna Puta que pariu irmão Eu já tava achando foda Quando o Sukuna Tava lutando com o Jogo Né O cara do vulcão lá É literalmente só eles Trocando porrada assim Meio que pra ver Quem tem o pau maior Tá ligado Literalmente explosão assim Poder por poder Foda-se O que os juntos adoram fazer Só que tava tão bem feito Cada take foda O Sukuna brincando Naquela porra O pessoal queria andar No pé que tá caindo O meteoro O Sukuna calma Só quando eu avisar O Sukuna é foda Ele é um dos poucos Que tinha um pouco de carisma Na primeira temporada Tá porreto Enfim Ele se diverte ali Brincando com a porra do jogo Dando a vida dele E o Sukuna brincando lá Eu já tinha achado Só esse showzinho deles aí Muito foda Que tinha os takes Muito bem animados Muito diferentes Muito criativos Sabe Muito bem feito Eu não tava Oi Tô Foda Que tinha os takes Muito bem animados Muito diferentes Muito criativos Sabe Muito bem feito Eu não tava pronto Pra ver a luta do Sukuna De verdade Irmão Que o Shiguro decide Que ele vai de base Não Toma aqui o meu poder Ultimate Fala Fala do Sukuna Versus Mahoraga Pô Alê Alê Fala que essa aí É a melhor coisa do universo Cara Porque Isso aí Eu achei do caralho Sukuna Versus Mahoraga Pra mim Pra mim Eu que gosto do Gojo E do caralho Mas Pô O Gojo Versus Tojo Tudo aquilo lá Pra mim não chega nem perto Do que foi isso daqui Cara Sukuna E Mahoraga Vale Fala Fala Alexandre Eu vou até Eu vou deixar Você fala Vai Fala 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 Pra mim Vem Você viu no meu primeiro vídeo Que eu tava falando Como que não é contextualizado Bem os poderes E eu usei o Fushiguro Só de exemplo Pra dizer que a gente Não conhece Não é familiarizado Com o sistema de poder dele E eu comentei Ah se o Fushiguro Quiser lançar um bicho Imortal Invencível Ele pode Tu não sabe Foda-se E é que de fato O Fushiguro Só invocou um bicho Invencível E foda-se Enfim É o golpe final dele Ele lançou um bicho Invencível E aí o Sukuna Deu na telha Que ele vai brigar Com aquela merda E aí Puta merda O que acontece A gente tá tendo Um embate De dois figurões Que é tipo A porra do Sukuna E o bicho invencível Que surgiu do nada Isso aqui não é Igual as lutinhas Lutadores Que é mais arte marcial O soquinho O chutinho Aqui é outro nível A parada tá em outra escala Então a luta É tão gigante Tão intensa É carro voando É trem voando Pra tudo que é lado Então pra mostrar Essa batalha pra gente Pra deixar claro na tela O nível Daquela luta O anime muda De espectro A parada não é mais Do Jutsu Kaisen Esse episódio Não é mais Do Jutsu Kaisen Eu não tava vendo Do Jutsu Kaisen Eu esqueci Que era do Jutsu Kaisen Que eu tava assistindo Assim como a batalha Deles vai pra outro nível O anime vai pra outro plano É só take gigante De longe De prédio De landscape E é só animação Absurda Só takes Aço Irmão E de novo aquilo Não é só A luta bem animada Mesmo só no aspecto De animação Mesmo que você foque Só no quesito De animação Ainda assim Não é só Bem animado É criativo Diferente O take vai longe Tem ângulo diferente Tem movimento De câmera diferente Eu visualizo O diretor E o tal Do Jutsu Kaisen Mano Calma Velho Pô Igual o Light Agami Escrevendo o nome Do Death Note Lembra? O cara fazendo A composição A animação Assim Rapiscando rapidão Tá ligado? Suando pra caralho Fazendo socorro Ali não sei o que Pá Muito empolgado Tá ligado? Aquele é o ápice Assim O maluco se soltou De um jeito Que não existe Aquele não Que negócio Bem feito Cara É surreal Bicho Os caras não foram Nem Pô Não é possível Assim Óbvio que deve ter gente Que também acha Essa luta aí do caralho Mas Eu tava vendo No Twitter lá Assim A comunidade Jujutsu Qual foi o melhor momento O episódio de Jujutsu Kaisen Pra vocês Cara Eu não vi ninguém Era 200 comentários Ninguém Citou isso daqui Cara Eu fiquei Abismado Cara O pessoal falou Sukuna vs Jogo Velho Que foi melhor que isso daqui Que cara Também é do caralho Mas cara Não é possível Velho Aí o pessoal falou Oitador e marrito Mano Mano Aqui É o auge pra mim Isso aqui Cara Isso aqui É um absurdo Mano A gente tá vendo Umas paradas Uns picos De produção No shonen A gente viu isso Em Bleach A gente viu isso Em One Piece Agora em Jujutsu Antes a gente Viu umas produções Tipo assim Que tentavam Se fazer bem Em cenas mais lentas Mais estáticas E tal E de vez em quando Numa batalha importante Você tinha um sakugai E pronto Algum sakugai no episódio Caralho Que hype Aquela luta Memorável Nossa Lembra da luta Do Naruto Com o Pain Tipo Essa luta Sabe Só que agora Mano É imparável O negócio Essa temporada De Jujutsu Desde que engata Ali Não para É todo episódio Festival do sakugai Parece que todos Os episódios São aquele episódio Sabe Do anime Que eles capricham Que tem uma ação Mais foda Que todo mundo Lembra aquele episódio Aquela luta Todo episódio É assim Todos O tempo inteiro Os shoneizões Atualmente Estão no ápice A gente tá vendo Uma parada Que é surreal Para fazer ação Pelo menos No quesito de luta A gente tem uma parada Surreal de produção Imagina a gente lá Tipo em 2000 Pensando Nossa Como será que seria A evolução Daqui a uns 20 anos Como será que os animes Vão estar bem feitos Pronto Tá aqui Dá pra ver Que é uma produção De 2023 Tá ligado Esse episódio Do Sukuna É direto É 20 minutos De sakugai Não tem diálogo No negócio Fiquei impressionado Eu fiquei olhando Tipo Que porra é essa No Jujutsu Que que é isso E vocês achando Que eu queria muito No meu vídeo De Shingeki Que eu falei Que os trondos Tinha que ser relevante Tinha que ser bem feito Eu falei Ah imagina Sei lá Se fosse o episódio inteiro Só dos titãs Episoteando Não sei o que E vocês acharam Que tava louco Que eu queria muito Que eu tava exigindo Muito da produção De uns titãzão Em CG Episoteando Gente Por 20 minutos Olha essa porra aqui Mano O pessoal Tem que entender Caralho Meu Deus O pessoal Cara As vezes a gente fala Pô Podia entregar mais Ah mas não pode Porque não sei o que É exigir demais Os animadores Não sei o que Cara A gente entende O que os animadores Passam Os problemas e tal Mas porra Véi A gente também tem que Se alentar Que sempre dá Pra entregar mais Cara Olha Pô Olha o Anarquia Que foi essa produção De Shujutsu Kaisen Tá ligado E olha o quão Fota ficou Óbvio Nem todos os episódios Ficaram do caralho Teve uns probleminhas Aqui Outro ali Tá ligado Mas assim Uh Olha isso Cara Tá ligado Pô Dá pra fazer algo Muito bem feito Cara Dá pra exigir sim Mais Tá ligado Pior Muito mais difícil Caralho Muito louco Sério mesmo Até quando não é luta Tipo de confronto Personagem Versus personagem Eles estão com um capricho O Nanami O Nanami se fode legal Nesse arco O cara tá lá Explodido Destruído Nas últimas Queimando até as c... Ele não falou Mas eu acho que ele também Concorda comigo Que Sukune Mahorrag É o ápice Dessa porra Aí Pra mim é Pra matar o resto dos bichos Ali se esforçando Até o limite Pra ser o ato final Dele ali Pra terminar o personagem Cara Não Sério mesmo Puta merda A maneira como ele fez isso Voltou no outro dia O produtor lá Muito pica Muito empolgado E aí Como é que tá essa porra aí Ah Ele tá fazendo aqui A cena do Nanami O momento final dele ali Pra fazer o personagem E tal A cara olha assim É isso aqui Ele tá batendo nos caras E foda-se essa merda aqui Não Não Que porra é essa Cadê o cara Cadê o malu Cadê o Shota lá Pô Shota Olha essa porra aqui Vem cá Vem cá mano Faz essa merda aqui Os caras só fazendo ele batendo aqui E é isso mano Faz essa porra aqui Pega essa merda aqui Faz tu Faz tu Deu na mão do Shota Bum Virou arte Puta merda velho Nossa mano O episódio começa Uma praia Serena Bonita Calma E o Nanami andando na praia Tum Corte seco Nanami andando no metrô O contraste dos dois cenários Aquela coisa meio industrial Escura Cinza Dele morrendo Fudido Caminhando sozinho no metrô Pra cena da praia Linda Bonita Calorosa E o anime fica quebrando né Enquanto ele luta com os bichos Enquanto ele queima as energias dele Até morrer ali Ele tá na praia Por dentro Ele tá de férias E aí você tem essas cenas espetaculares Transicionando entre os dois lados ali Pra dar o desfecho do personagem Pô mano Papo reto Eu nem ligo pro Nanami Não tô nem aí pra esses bonecos Eu já falei que não dou meia foda pra ele Isso Aí eu não posso concordar com o Ali não Aí o Ali fica maluco Nanami é do caralho Todo mundo gosta de Nanami Eu sei que você também gosta do Nanami E eu me emocionei essa cena aí O texto é só um boneco Que eu não ligo batendo até morrer E eles capricharam tanto Pra botar aquilo na tela Que eu senti mano Eu fui tocado com isso aí Imagina se eu me importasse Imagina se eu viesse um carinho muito grande Pra esse personagem Imagina se o Jouto fosse bem escrito Com essa produção aí Pra vocês verem o poder Que um diretor bom Tem em mãos mano E essa porra dessa cena aí do Nanami Nem tem no mangá bicho Não tem Totalmente mérito do diretor No mangá ele só anda pro metrô Bate duas vezes assim Tem umas quatro páginas ali Que é isso Acabou Uma cena irrelevante É me falaram que tem muita coisa Original nessa temporada aí Eu não acompanho o mangá Nessa vez eu desespoio Que o pessoal fica soltando Mas lê a página mesmo assim Eu não tô por fora Que não toca Não faz nada Não faz nem cheiro Não tem alma nenhuma Porra O filho da puta do Jouto Olhou pra essa merda O Proto chamou ele lá Aqui ó Faz essa porra direito Aí ele olhou Deixa eu ver Deixa eu ver Aí ele olhou o mangá Assim material original E não falou nada Fez só assim Hum Tá Expansão de domínio Boom Convertido Convertido é bem bom Peguei uma cena merda Transformei em arte Olha como Por puro mérito Da produção Porque essa cena Não existe Cara um bom diretor Faz milagre Cara um bom diretor É o cabeça Da parada Pegou um bom diretor Foi só decisão criativa Do diretor A gente teve O personagem melhorado Melhorou o Nanami A cena dele O que a cena quis dizer O que o mangá quis dizer Com esse momento do Nanami Foi muito mais bem transmitido Deu pra sentir na pele Muito mais Foi uma imersão Muito maior Do personagem ali Por puro mérito Da direção do anime Isso cara Isso é uma produção boa Isso que a gente quer ver Isso que falta Cara nos anime As vezes eu venho aqui E falo Ah a produção do anime Ok Vocês falam Nossa mas é tão bem animado Não é só tá bem animado Irmão É o audiovisual Os recursos que você tem Em animação Ai como é bom saber Que eu sempre estive certo Obrigado senhor Por todo conhecimento Que o senhor me deu Também falarem o texto Também gritarem O significado na tela Não é só o diálogo Animação 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 E eu falo Gente Pra mim A animação tá boa Pô legal Muito bem animado Mas Olha essa direção Pra mim o destaque aqui É a direção Não Animação 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 Aí ó Um cara que é crítico Especializado Não sei se ele é um crítico Crítico Mas é um cara Que tem bastante conhecimento Falando Exatamente O que eu falava Porra da temporada Enfim Como é bom Velho Caralho Tem que falar as coisas É isso cara Que bagulho Eu sou burro Eu sou burro Eu não sou um crítico Eu sou apenas um leigo Que assiste a parada Eu não entendo de animação Eu não estudo animação Eu não entendo muito De roteiro Enfim Até direção Eu não entendo muito também O pouco que eu entendo É muito baseado em cinema Que eu trago pro anime Um pouco que tem as minhas análises Em anime Que é muito Baseado um pouco em cinema É por isso que eu destaquei Tanta direção Porque Pô Todo aquele jogo de câmera O cenário Sabe Pra mim era muito Direção É por isso que eu citei Muita direção Porque Porra Tá maluco Um bom diretor Faz milagre Isso que eu tô falando Entendeu Então Eu tava Tentando estudar Um pouco mais cinema Só que aí Eu tive que parar Porque agora Eu tô assistindo Muito anime Então É difícil acompanhar Um filme em off Algumas coisas em off Não tô acompanhando nada Em off Infelizmente Não tenho tempo pra isso Eu só acompanho Podcast Porque aí Boto no ouvidinho Enquanto eu faço Edito Faço as outras paradas Aqui Aí dá pra acompanhar Podcast Mas já assisti Infelizmente Não tô conseguindo Assistir nada Nem jogar direito Enfim Às vezes quando eu tô Renderizando um vídeo Tô fazendo algumas coisas Que o PC fica ali Né E tal Aí não consigo fazer Outra coisa Aí Enfim Aí dá pra jogar Uma jogadinha Mas enfim Eu quero dizer Que cara Porra Eu acho que se eu Pegasse pra estudar Mano Eu tenho vontade De aprender Saber um pouco mais Sobre animação Anime Tá ligado Por mais que não seja Muito o meu foco Eu entre animes E cinema Eu gosto mais de cinema Tá ligado Assim Hollywood Tá ligado Mas Eu vou tentar Arrumar um tempinho E sei lá Dar uma estudada Melhor Sabe Procurar mais Mais informação Pra ter Uma análise melhor Tá ligado Mas cara Eu tô feliz Que esse vídeo Foi um agrado Pra mim Pra saber Que porra Que nem sempre Eu tô errado O pessoal geralmente Não sabe de porra Nenhuma Gosta de julgar A gente Mas Porra Ouvi um crítico Como eu considero Ali Que é um cara Inteligente O cara sabe Das coisas Ali é do caralho E ele Falar As mesmas palavras Que eu falava Tá ligado Que eu tava falando Sobre essa temporada De Jutskaisen Porra É muito É muito gratificante Tá ligado Porra Tanto destaque Ele deu na direção E ele citou bastante Falou Quanto Sukuna Mahoraga É do caralho Que pra mim Também foi o ápice Ali Tá ligado Não sei se pra ele Foi o ápice A forma como ele deu a entender Ali 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 Meu irmão Ali foi o pica Tá ligado E eu concordo Muito com ele Porra Muito bom Parabéns Ali Pela análise Significado na tela Não é só o diálogo Que tem que falar as coisas É isso Que bagulho bem feito Vai se fuder É isso E daí pra frente vai É só luta Atrás de luta Cada episódio é um filme Cheio de animação Foda Cheio de coreografia Foda A luta Com o Mahito Ali Caralho Só porradão Só take maneiro Tem um outro take Que não tem no mangá Também nessa luta Do Mahito Que ficou bom Que é ele fazendo Aquele paredão De carne Pra criar A tensão Pré-batalha Que é um momento Esperado O Itador Inves do Mahito Caralho Finalmente Então eles queriam Engrandecer Essa tensão Da luta E eles adicionaram Uma cena Onde tem o Itador Se aproximando Do Mahito Naquele espaço Que vai ficando Apertado Ficando mais apertado Olha que sensação Legal A luta Iminente Que você está Aguardando Com a respiração Presa Pra ver o momento Da batalha Começar Eles não só Fizeram Uma cena Que é lenta E que é agoniante Eles fizeram Aquele encontro Iminente Eles iam De direção Ao outro Mas o espaço Vai apertando Ficando cada vez Mais estreito E mais sufocante Muito foda Até chegar No último limite Do momento Em que começa Estoura a batalha Muito foda Essa cena Não existe No mangá Cara De verdade O anime Ele criou Muito Ele potencializou Demais Em cima do mangá Ele pegou Confesso Que essa cena Não impactou Tanto não O anime Ele criou Muito Ele potencializou Demais Em cima do mangá Ele pegou O que o mangá Quis dizer Com uma coisa Meio ínfima E engrandeceu Expandiu Muito Foi um trabalho Digno demais Essa adaptação Para cada nota Que o mangá Tocava O anime Fez uma sinfonia É de fato Uma parada Muito potencializada Muito melhorada Não só porque O mangá é estático O anime se mexe Então a luta Naturalmente Fica melhor Como eles pegaram Cada pedaço Cada sentimento Que o mangá Tentou fazer E expandiram muito Potencializaram demais Na tela Muito foda Essa luta Se estende Para caralho A minha nota 10 vai para a direção Meu irmão Muito foda Do Mahito Do Mahito perdendo E se submetendo Foi ilustrada Na neve O cenário Do nada muda Fica neve E o Mahito Corre e foge Junto com os coelhos Enquanto o Itador Se aproxima Junto com os lobos Que bagulho foda Ai Nossa Foi de caralho E tem um discípulo Com o Geto Muito foda Estou achando interessante Esse personagem O Geto Não só teve um contexto maneiro Como ele teve uma suposta resolução Ali no filme No final do filme Aparentemente ele morreu ali Agora voltou Com uma coisa Uma questão maior Agora o Geto É um receptáculo Para uma coisa maior Que eu nem faço Daí porque vem aí Interessante Interessante Vilão interessante Vilão curioso E a gente teve ali Um último episódio Para mostrar Pós batalha As consequências Que isso acarretou Ali no mundo Interessante Os caras Destruíram o Shibuya Então parece que Foi uma batalha Grande e suficiente Não só porque Teve luta empolgante E o personagem morre E sim que foi uma batalha Que mudou o mundo Teve uma diferença No mundo deles E isso não só foi um evento Que foi importante Para a estrutura Da sociedade deles lá Como parece que foi um evento Importante para a estrutura Do anime também Parece que vai mudar agora O estilo da narrativa Vai ser daquela coisa Meio escolinha Olha o time 7 Do Naruto ali Com o Sensei Que sinceramente Estava uma merda Parece que vai acontecer Jujutsu Acho que aconteceu Meio cedo Eu acho que ele realmente Não perdeu tanto tempo Dando muitas voltas Até um evento Realmente majoritário Que mudou o estilo Da narrativa Espero eu Que daqui para frente Vai ser diferente Não vai ser só A missãozinha Olha Letadori Vai lá no colégio Exorcizar os bichos Eba Foi Parece que agora O bagulho ficou Ficou mais sério O anime literalmente Listou Listou as consequências Então ele criou Um cliffhanger muito maneiro Para o próximo arco Estou empolgado Eu estou empolgado Para continuar vendo o Jujutsu Eu também Pô Muito foda Aparecendo de novo Para dar um gancho legal ali O Yuta Eu acho ele uma merda Eu não gosto dele como personagem Mas eu acho que ele tem um papel curioso Que é o fato dele ser Tipo O protagonista original Mais ou menos Porque até onde eu sei O Jujutsu Kaisen 0 Ele é o piloto Do Jujutsu Kaisen Muitas obras populares Tem o piloto O próprio Shingeki no Kyojin O Isayama fez um volume Se não me engano Que era tipo Só para explorar Aquela ideia Daquele universo Depois ele faz a história De verdade O Jujutsu Kaisen tem isso Ele tem o piloto Onde o protagonista é O Yuta Só para fazer tipo Uma demo ali Daquele universo Para ele mostrar Mais ou menos O que ele quer fazer Só que É muito interessante Que no Jujutsu Kaisen O piloto é canônico As coisas do Jujutsu 0 Não são uma parte Só uma demonstração Elas fazem sentido Elas estão coerentes Dentro da história Então a gente tem o Yuta Que era para ser O protagonista da série Ainda na série Agora que tem outro protagonista Então tipo Eu acho interessante O papel dele nesse quesito Embora ele seja um personagem merda Eu acho que a presença dele É legal Que isso Caralho Ali eu não gosto de nada Ali eu não gosto De nenhum personagem Mano Que isso Assim Quero ver Quero ver Mas do Yuta Eu permito ele não gostar do Yuta Agora do Nanami Foi de fuder Eu nem acredito Eu vou nisso Mas eu quero ver o Jujutsu Parece que a história Está ganhando cada vez mais Conteúdo de pouquinho em pouquinho Ele saiu do zero Que não tinha nada Para mim sinceramente no início Está ganhando cada vez mais Conteúdo E com essa produção absurda Talvez eu realmente goste demais E para mim Free Armin Que está aqui do lado Que é um vídeo dele também Free Armin Foi o melhor anime Tirando One Piece Porque One Piece é maravilhoso De 2023 Cara Grata surpresa Da próxima temporada Vamos ver Vamos ver Então é isso aí gente Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa o likezinha Para fortalecer a firma Estou realmente precisando Se inscreve no canal aí E o papo de sempre Tamo junto gente Para o próximo vídeo Valeus E vou largar uma polêmica aí Entre Sousou no Free Armin E Jujutsu Kaisen Free Armin dá um De mil a zero Em cima de Jujutsu Kaisen Falo mesmo velho Inclusive lá no perfil da Saco Já está em primeiro lugar Então Tô brincando Tô brincando Aqui não é pra arrumar treta não Cara que bom vídeo Cara muito bom Parabéns Alexandre Esteves Jumentosauro Lembrando rapaziada Link do vídeo original Vai estar na descrição Vão lá Deixar um like Se inscreva no canal Do Jumentosauro Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Cara como é bom Escutar um crítico Falando exatamente O que eu tava falando Antes cara Que pô Destaque pra mim É pô A direção cara O diretor do caralho velho E não estavam reclamando Desse diretor aí Mas porra Ele faz um trabalho Do caralho mano Ele faz um trabalho Muito bem feito mano Muito bem feito cara E realmente o auge Pra mim Sucune Mahoraga Não tem jeito Aquilo ali Foi um show de arte Velho Meu Deus A luta do Itador E shows Para mim foi muito mais direção Do que a animação em si Cara E é isso cara Porra Ah mano Não dá mano Cinema Para mim essa temporada De Jujutsu é cinema Cinema E o tempo Me inocentou velho Enfim Mas também não era todo mundo Que tava reclamando de mim não Eu tava dando umas opiniões O pessoal tava discordando De tudo aí Tá ligado Principalmente nas redes sociais Quando eu tava discutindo Com a galera lá Não mano Que a animação Não sei o que e tal A comunidade Jujutsu lá e tal Ah mas tá aí Espero que com O próprio Alexandre Falando O pessoal Leve mais a série Agora Tá ligado Que realmente a direção Foi o grande marco Dessa temporada Cara Foi do caralho Apaziada Comenta o que vocês acharam Aí se vocês acham Que realmente É a animação Que tava muito foda Ou se vocês acham Que foi a direção Não sei lá Os dois juntos Porque a direção E a animação Andam lado a lado Porque todo o cenário Aquele sangue A movimentação Tudo assim Também faz parte Da animação A animação Anda junto Mas não é só Uma luta bem animada Tem todo um trabalho Do diretor ali Em volta também Andam lado a lado A verdade é essa Animação e direção Andam lado a lado Muito foda Galera Eu vou ficando por aqui Eu acho que o vídeo Já deve estar grande 27 minutos de vídeo Um vídeo longo já E 47 minutos Eu falando ainda Eipi rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Tamo junto É nós E eu fui